GAMELOFT UNIVERSAL Vamos jogar então agora o meu malvado favorito Minions Hush Carregando é o minil correndo Caramba vai logo 98 99 100% aí Dica rápida já encontrou área de disco no laboratório do grupo Aceito aceito tudo escolha o seu gênero Gênero masculino sua idade 28 Aceitado aceito jogar boa vamos lá Aspirador de bananas Atrai bananas para si Eita que isso mano Caramba mano fui sugado aqui véi Ah não não é por toque é por arraste caramba Vamos lá então mini minions Meu deus Ah eu tenho que passar por baixo Ah eu tenho que colher as bananas que da hora Que da hora Vamos lá então minions comendo todas as bananinhas Ae boa Ai quase Ah meu deus Bati de cara Eita Eu bati no Você gosta de uma banana né Chris Gosto cara Quem não gosta de banana Não, obrigado. Repetir. Escolha 30... Recolha 35 bananas. Hum, que delícia. Ah, que delícia, cara. Caramba, meu, tá começando a dificultar aqui. Mas não pegou o raio, velho. Ah, não. Eu pensei que o raio tinha me pegado, eu ganhei. Já recolhi as 30 e não sei quantas bananas, acho que 35. E vamos então para o laboratório de gelatina. É, parece que pegou o raio, né? É, mas não pegou. É que eu tinha concluído... Mas é um caralho mesmo. Toda parte que eu clico nesse jogo, sai do jogo, vai para a propaganda, vai para o face, vai para o diabo a 4, mas para a próxima fase. Não vai nessa porcaria. Vamos recolher todas as bananinhas, então. Caramba, agora tem dois lugares aqui, para a esquerda ou para a direita. O negócio está complicando para o meu lado aqui, velho. Não vou conseguir pegar as bananas que eu queria. Caramba, esses místicos aqui é foda. Quando eu bato neles, depois eles lançam e voltam em cima de mim, cara. Que negócio louco. Oxe, agora eu tenho que chacoalhar o celular. Olha que legal. Eu não estou jogando no celular. Mas tem uma opção aqui de vibrar. Olha aí, ó. Que legal. Oxe. Não dava para eu passar por cima desse cano? Deixa eu reviver aqui, mano. Ah, é um cano que não dá para me passar em cima. Eu tenho que desviar dele. Olha só, me pegou esse cano, hein? Ah, o cano que dá para me passar por cima, ele tem umas setas. E os que eu tenho que desviar é o que não tem seta. É, nem em diagonal, assim. É. Tem que ficar esperto. Esses canos que me atrapalham, hein? Já não basta as bananas aqui que eu tenho que capturar os canos me atrapalhando. Pula! Pula! Ah, cano, filha da puta, mano. Não é para entrar na loja ou... Nossa, é foda isso aí, mano. Quando você clica errado no jogo é foda. Vai abrindo tudo que você não queria. Menos de jogo. Toque para continuar. Eu estou tocando já em todas as telas. Ah, pronto, saiu. Toque para continuar. Toque para abrir. Vamos abrir. Vamos ver o que tem aqui dentro. Dessa cápsula misteriosa. Peça de um quebra-cabeça. Boa. Eu tenho que ter aí mais cinco peças, né? Para mim concluir aqui. Vamos para o jogo, então. Reviver. Ah, não tem como eu reviver. Então, deixa eu começar a reiniciar tudo de novo aqui. E vamos, então, para a quarta... A quarta. A quarta fase. Coletando as bananinhas. Caramba, fui teletransportado, fui sugado para a próxima fase. Boa, garoto. Nossa, meu Deus do céu. Tive que desviar de várias bombas aqui agora. Boa, garoto. Ai, quase, mano. Quase bati de frente com a bomba. Caramba, eles vêm freneticamente. Quase que eu perdi de novo. Pula, animal. Não consegui, mano. Bati de frente com o míssil aqui. Aê. Agora eu vou que vou, hein. Caramba, mano. Eu tenho um buraco agora. Tem que pular duas vezes, animal. Não. Caiu na garganta profunda, na profundeza das trevas, do buraco, do infinito. Aê, boa, pula. Aê. Seu animalzinho, minionzinho. Vai pulando esses torpedos aí, rapaz. Meu Deus, mano. Grande salto aqui, espetacular. Grandioso aqui. Agora eu tenho que vibrar o celular. Como eu não tô no celular, eu tenho que chacoalhar aqui o computador. Ah, saiu do jogo, mano. A porcaria. A porcaria. A porcaria. A porcaria. A porcaria.